E no corredor cultural, a prática esportiva segue movimentada, mas claro, todos os cuidados são necessários. Desde o início da pandemia, foi a primeira vez que Carla saiu de casa com a família para se exercitar. Esse foi o momento de sair aos poucos, como vimos todas as pessoas saindo e os órgãos públicos, né? Falando que a gente poderia sair aos poucos, mas com cautela. Então, esse foi o momento de toda a minha família participar e poder aproveitar um pouco do lazer, né? A filha Lara também veio e andou de patins. Já não aguentava mais ficar enfurnada dentro de casa. Ficou muito legal, porque é muito tempo que eu não saia de casa e é a minha primeira vez saindo para vir aqui na praça, que eu nunca mais vim mais. Seu José é um que marca presença todos os dias na caminhada. Sempre faz um percurso de uma hora e meia. Se você ficar acamado, é pior. Se você ficar acamado, você vai ficar... não tem como circulação do sangue, o coração, né? Você tem problema do coração. Às vezes, você se acamar e fica acomodado, não tem condições. Muitas pessoas já estão saindo de casa para fazer atividades físicas ao ar livre. Geralmente, elas escolhem a Praça dos Esportes, nos finais de semana, aqui no Corredor Cultural, como um ponto de encontro para se reunir com os amigos. Mas para sair de casa, o uso da máscara ainda é importante para que o risco de contaminação pela Covid não seja grande. Música 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 Obrigado.